Música Prava de pião no jota eu recebi uma proposta de uma morena que eu não via uma cota E se hoje o orçamento permitiu, dela tá querendo graça, então partiu Todas partes, todas marcha na boneca, tira o like da garaça Quando o gagalou pra elas e o cambo ilumina o pico Olha, nós tumultuando tudo na favela e também na festa de rica Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo round, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo round, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde DJ Pedro de maestro pra todas as comunidades Direcionando um foguete pra todas as donzelas Pode chamar a Tati que a Bruna liga pra casa e a casa E chega com a Maria Marica Carmela De onde sai tanta mulher gostosa eu não sei Só sei aonde elas vão parar Rebolou, piscou o óleo, isso eu já sei Que essa bandida tá querendo me dar Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo round, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo round, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós dudududududu Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu recebi uma proposta de uma morena que eu não via uma cota E se hoje o orçamento permitiu Ela tá querendo graça, então partiu Todas partes, todas marcha na boneca Tira o like da garraça Foi no gaga, no paelas e o cambo ilumina o pico Olha, nós tumultuando tudo na favela e também na festa de rique Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo out, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo out, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde DJ Pedro de maestro pra todas as comunidades Direcionando um foguete pra todas as donzelas Pode chamar a Tati que a Bruna liga pra casa e a casa E chega com a Maria Maria e com a Carmela De onde sai tanta mulher gostosa eu não sei Só sei aonde elas vão parar Rebolou, piscou o óleo, isso eu já sei Que essa bandida tá querendo me dar Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo out, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós chega e chuta o balde Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo out, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós Dududududu Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Rebolou, piscou o óleo, isso eu já sei Que essa bandida tá querendo me dar Aí foi bicar na canela do recalque Se tentar bater de frente, se acostumar com o nocaute Tenta no segundo out, nós sabe bem que é fraude Só não vende bolo podre que nós Dudududud gamma Tchau, tchau